Bom pessoal, olá a todos. Eu vou abordar um tema que surgiu lá no grupo, que eu falei que ia dar uma analisada, sobre aquele Tiago, o irmão do Senhor. É porque o Jonathan Metz fez uma live onde ele citou que o Tiago, o irmão do Senhor, era uma prova do Jesus histórico. Porque Paulo menciona que Jesus tinha um irmão chamado Tiago. O Antônio Miranda fez um vídeo resposta contestando, muito bom, acho que eu vou colocar até na tela final desse, entendeu? Mas como o assunto surgiu no grupo, eu falei que eu ia dar uma analisada aqui com calma no versículo. Será que esse Tiago, o irmão do Senhor aqui, era o irmão de Jesus mesmo, biológico, que o autor aqui de Gálatas está falando? Porque de fato, segundo o Novo Testamento, Jesus tinha um irmão chamado Tiago. Aqui, ó, Marcos 6, 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago? Então ele tinha um irmão chamado Tiago. Mas será que Gálatas tem o mesmo sentido? Vamos dar uma analisada, aí cada um tire suas conclusões, ok? Quais são as problemáticas desse texto? Primeiro, o termo aplicado para irmão, ali a Delfon, né, que geralmente é a Delfos, né, já tem uma variaçãozinha aqui, é a junção do prefixo alfa mais ventre, ou seja, do mesmo ventre. Essa palavrinha aqui, ó, alfa mais Delfos, né, ou seja, do mesmo ventre. Mas esse termo não é aplicado apenas a irmãos, esse termo tem mais de um sentido, o termo a Delfos. Vamos ver outras definições dele. Primeiro, irmãos, que nem aqui em Mateus 1, 2, ó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Então aqui é o mesmo termo, ó, a Delfos, tá bom? Pode ser aplicado também a conterrâneos, ou seja, pessoas que não são irmãos biológicos. Como, por exemplo, aqui, Atos 13, 26. Ele fala assim, ó, Homens irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus. Então ele está falando aqui com um grupo geral de judeus, e ele chama todos eles de irmãos, ainda que eles não fossem irmãos biológicos. Podem ser também seguidores de uma mesma crença, que nem aqui em Mateus 23, 8. Vós, porém, não queirais ser chamado rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Com quem que Jesus está falando aqui? Com os apóstolos? Eles eram todos irmãos? Não. Mas eles tinham a mesma crença, seguiam Jesus. Então esse termo pode ser aplicado a uma comunidade, a pessoas que seguem uma crença, a fiéis. Pode ser também aplicado a empregado ou funcionário, ou alguém que preste uma ajuda, um serviço a alguém. Que nem aqui em Coríntios. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então aqui Sóstenes é um colaborador de Paulo, mas ele está usando o mesmo termo, Adel, chamando ele de irmão. Ele era irmão biológico de Paulo? Não. Então o termo pode ser aplicado a quem não é irmão biológico. E pode ser aplicado também a todo homem no coletivo. Por exemplo, aqui em Mateus 25, 40. E respondendo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim fizeste. Aqui nessa parábola, esses irmãos eram irmão biológico? Não. Mas ele está falando no geral no coletivo. A qualquer pobre, que ele chama de pequenino, é um irmão. Então o termo é bem genérico. Pode ser aplicado também aos apóstolos de Jesus. Pode ser o mesmo sentido de Gálatas. Que nem aqui em Mateus 28, 10. Então Jesus disse-lhes, não tem mais. E de dizer a meus irmãos, que vão a Galiléia e lá me verá. Quem é os irmãos de Jesus que ele está se referindo aqui? É os apóstolos. Ó, vão para a Galiléia, que vocês vão me ver lá na Galiléia, pessoal. Os apóstolos. Então o termo tem mais de um sentido. Então qual foi o sentido que Paulo quis aplicar? Eu não via nenhum outro dos apóstolos. Apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Quando Paulo fala aqui de uma exceção, aqui ó, que ele coloca aqui ó, senão. Ó, deixa eu até destacar aqui para vocês verem, ó. Ele está se referindo a um grupo específico. Que grupo específico é esse? Os apóstolos, ó. Eu não via nenhum dos apóstolos, exceto, ou senão, Tiago. Então, o Tiago que ele está falando, seria um apóstolo. Porque Jesus tinha dois apóstolos chamados Tiago, mas nenhum era seu irmão. Aqui ó, Marcos 3, 16 e 19. A Simão, a quem pôs o nome Pedro. E a Tiago, que é o filho de Zebedeu. E a João, o irmão de Tiago, que pôs o nome de Bonérgios. E a André, Felipe, Bartolomeu, Atomé. E aqui um outro Tiago, ó. Tiago, filho de Alfeu. Então Jesus tinha dois apóstolos chamados Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, que era o irmão de João. E Tiago, filho de Alfeu. Então, com certeza, era de um desses Tiagos que Paulo está falando. Porque nenhum desses Tiagos era irmão de Jesus, mas eram apóstolos. Então, se Paulo estava se referindo a um apóstolo, este não seria irmão de Jesus, mas um seguidor. Porque se fosse um outro Tiago, mas irmão de Jesus, ele diria assim ó. Eu não via nenhum outro dos apóstolos, mas vi Tiago, o irmão do Senhor. Mas não foi assim que Paulo escreveu, né? Ele colocou. Eu não vi nenhum dos apóstolos, então ele está falando de apóstolos, exceto o apóstolo Tiago, que era o irmão do Senhor. Agora, se Tiago não era irmão do Senhor, nem o filho de Alfeu, nem o filho de Zebedeu, então com certeza a expressão ali é genérica. Não é uma expressão literal, a delfa ali. Pode ter algum daqueles sentidos, de seguidor, de apóstolo. A expressão irmãos do Senhor já era usada pela corrente paulina para ser referida a seguidores de Jesus. Ou seja, aqueles que seguiam a mesma corrente de pensamento de Paulo. Que nem aqui em Filipenses, ele fala assim ó. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar palavras mais confiadamente, sem temor. Então aqui ele usa de uma forma genérica, ó. Muitos dos irmãos do Senhor. Eram irmãos biológicos? Não. Eram provavelmente seguidores de Jesus, discípulos. Coríntios, a mesma coisa. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? Quem que eram os irmãos do Senhor? Que eram seguidores de Jesus. Logo, em Gálatas, pode ter o mesmo sentido, metafórico, alegórico. Até porque o autor de Gálatas, ele utiliza metáforas e alegorias. O autor de Gálatas, quem analisa a carta, sabe que ali o autor, ele faz muito isso. Por exemplo, aqui em Gálatas 4, 3, 4, ele fala assim ó. Também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Que meninos é esse que ele está falando? Em idade? Não. Aqui ele está usando uma metáfora para dizer que eles eram imaturos. Ou seja, sem conhecimento. Aí ele fala assim ó, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Como que aqui nascido de mulher é literal? Não, porque todo mundo nasce de mulher. Então aqui é meramente uma alegoria, uma metáfora. O mesmo ele faz aqui no versículo 24. O que se entende por alegoria? Porque essas são duas alianças. Uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão que é Agar. Ele compara lá os dois filhos de Abraão como se fossem duas alianças. É uma alegoria. Não é literal. Então por que ali seria literal? É complicado. Então o Tiago, irmão do Senhor, pode ser só uma metáfora. Um apóstolo, um seguidor de Jesus. Pode ser o próprio Tiago ali, o filho de Alfeu ou o filho de Zebedeu. E não o seu irmão biológico. Tá bom pessoal? Então isso aqui é um dos pontos, inclusive, para quem não sabe, que contesta a historicidade de Jesus. Algumas pessoas falam que Paulo viu Jesus e ele mencionou o irmão de Jesus. Mas alguns teólogos discordam. Eles acham que aqui é meramente uma alegoria para um seguidor de Jesus que podia ser um próprio apóstolo. E não o irmão biológico. Ainda que Jesus tivesse sim, provavelmente, um irmão chamado Tiago. Tá bom pessoal? Então analise aí, tirem suas conclusões. Paz a todos.